Doutora Deolane, que mulher bonita da porra! Eu mesma, tudo bem? Prazer! Nossa, prazer! Eu vou dar um shot de chuca nessa aquela cabeça! Dá um shot de chuca pra ela! Por favor, fique à vontade! Ah, obrigada, meu amor! Tá fazendo tua unha? É a crijão, né? E eu fiquei pensando, na hora que tu vai fazer DJ, que tu toca lá, você não te incomoda? Não, essa unha, tu consegue praticar? Vai, 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 vai! Vai, se trata, garota! Da minha cola! Dançando! Tintando chambola! Greatness, Fizz! Tô te falando! O meu plano vai dar super certo! E parece, né? Tu prepara! O meu plano de estratégia de marketing digital que eu fiz pro Show Marcos Porco é certo! Ah, sim! Se liga nessa pauta aqui! Não, deixa que você ver isso aqui! Olha! Ai, tu prepara um monte de estratégia! Eu vou dar os corno da Ludmira! Mas peraí! Mas isso aqui é aqui no Chewbacca! Mas que bruxaria é essa? Não é bruxaria, Brity, é tecnologia! Fiz essa pequena montagem da Lud aqui na frente do Chewbacca! Coloquei no Instagram da conta do Chewbacca as coisas! Tá viralizando! Me dá alguns dias que você vai ver isso aqui e vai estar abarrotada de gente famosa, Brity! Então para! Ai, meu Deus! Não pode ser! Pode ser sim, Brity! Para de me golgar! Poxa, acredita no meu potencial de marketing que eu tenho da coisa da estrutura, da coisa de fazer a coisa do Instagram! Não! Querido, esquece! Não vou esquecer, Brity! Se eu tô todo dedicado nesse projeto do marketing! Michael, a mãe tá on! Está roteando! Não, não, não! Você tá completamente maluca! A mãe não tá on! Eu mandei um zap pra ela! Apareceu só um palitinho que tá estourado, minha querida! O plano de dada dela! Isso sim! Mas tu cara a boca! Michael! Disfarça! E olha quem queria! Eu falei pra disfarçar! Doutora, Brity! É minha primeira cliente! É famosa! Olha, mãe! Eu tô com a filha! Como é que eu tô fazendo pra atender essa mulher, Michael? Tu acabou de falar que botaram arroz de chubacos com a infecas que tu pegaram o teu gato? Como é que eu tô fazendo pra atender ela? Calma, calma! Eu vou ter que dar um improviso! Eu vou improvisar aqui de última hora! Pelo amor de Deus! Faz a pose da empreendedora! Ale? Alelu! Tudo bom? Nossa! Até que fim eu achei! E aqui o salão que a Ludmilla veio? Exatamente! Tudo bem? Tudo bem, meu amor! Doutora Deolane Bezerra! Prazer! Ai, prazer! Tudo bem? Prazer! Que honra conhecê-la! Viu? Vossa Excelência! Por favor, fique à vontade! Deixa eu adiantar que a gente teve um pequeno probleminha de ordem felina! Como assim? Pegaram nosso gato! Ai! Não, foi um pequeno problema que viemos a enfrentar, infelizmente! É! Mas eu vou te atender com todo carinho numa outra unidade, da qual eu estou preparado pra te receber, tá bom? Então vamos lá com a gente! É um lugar bem gostosinho, bem quentinho, você vai amar! Por favor, fique à vontade! Vamos, vamos entrando, por favor! Fique à vontade! Ah, bate o pé que eu passei pano, por favor! Mãe! Que lindo! Tá limpinho! Obrigada! Eu limpei! Por favor, naquela cadeirinha aqui! Fique à vontade, querida! Aqui mesmo? Eu vou só chamar minha mãe rapidinho, tá bom? Tá ok, meu amor! Atenção graça! Por favor, comparecer à recepção! Cliente das 16 horas, você chegou! Atenção graça! Cliente das 16 horas, você chegou! Porra! Para de gritaria, porra! Eu não gosto que grita, porra! Inferno! É isso! Manhã! O inferno! Manhã! Porra! Ah não! Doutora Deolane, que mulher bonita da porra! Eu mesma, tudo bem? Prazer! Nossa, prazer! Eu queria até falar contigo que eu tive um homem Que me deixou um filho E eu queria a questão da pensão alimentiâcio Que? Eu posso falar contigo disso? Pode! Pode sim! Eu não faço muito essa área, eu sou criminalista Mas tem um pessoal lá no escritório que faz Viu mãe? Mas deixa esse assunto pra depois, né? A Deolane veio aqui pra cuidar da beleza Hoje é um dia de relaxar Vamos começar com os procedimentos? Esquece! Tá! Desistiu? Não, por quê? Não, mãe! Vem cá, só xixi! Porra! Ela é muito engraçada Quando ela fala assim Esquece! Ela quer falar assim Maluca, porra! A pessoa fala Esquece por uma coisa que ela Porra, molechinha Como é que você fala Esquece por uma coisa que tu quer fazer? Tu tá me deixando um pouco conf... É que assim É um bordão que eu utilizo Então, quando alguma coisa é muito legal Tipo, tô dentro! Esquece! Esquece! Bem longo, sabe? Esquece! Aí quer dizer que tudo bem Tô dentro, vamos! Sacou? Por favor! É que eu não tô falando essa palavra nunca Porque meu marido nunca tá dentro Não é broxa Então eu nunca falo esquece Porque nunca é longo Por favor! Vamos arrumar confusão com a celebridade Senão daqui a pouco a senhora vai aparecer na televisão Não soquei, alfinetei, não me caguei Tem esse? Tem esse? Tem esse? É horrível! Eu posso só fazer uma adenda daqui rapidinho? Mas vai fazer uma adenda? Mas vai fazer uma hidratação no seu cabelo? Porque acho que eu sou suspeita de chorar Se a senhora tocar nesse frio aqui, a senhora vai sentir ansiedade Gente! Muito macio mesmo Mas eu não vou querer hidratar hoje não, que eu tô com um pouquinho de pressa Vamos só dar uma clareada? Vamos! Pode ser! Mas você não quer aproveitar já que tá aqui já fazer pé e mão? Porque hoje a gente tá com uma promoção incrível aqui na casa, né? Que é fazendo pé e mão você ganha uma dose de um shake delicioso de fabricação própria É o suca shake que nós oferecemos Como? Suca shake! Gostaria? Vamos fazer! Vamos fazer tudo! Vamos experimentar! Ela é das minhas! Ela aceita tudo! Brito, faz um vovó pra mim! Pega lá o papel alumínio pra gente fazer a balaiagem Ah, Marta! Acabei de me lembrar! Acabou! Acabou? Pega no forno, querido! Pega lá no forno de alumínio! Ah, tá! Porra! Procura as coisas antes... Aprende a procurar as coisas antes de falar que não tem! Minha mãe é igualzinha! Porra! Antes de me chamar pra procurar... Vamos botar um pouquinho o pé de molho numa água morna também, né? Que tá com o pé cascudo pra cacete e vai ficar aqui na labuta, né? Tá! Porra! Ai, desculpa! Mas qualquer coisa só precisa fazer a unha, não precisa lixar não! Ah, tá melhor então! Não vou lixar não, Mário! Tá bom pra não tirar o trabalho! Ah, não vai me dar trabalho mesmo! Mãe, atende bem! Ela veio aqui, a gente vai tratar ela com carinho! Eu posso te interromper antes? Porque eu tô com um pouquinho de sede... Ah, dá um shot de chuca! Ah, dá um shot de chuca! Eu vou dar um shot de chuca, né? Dá um shot de chuca pra ela! Por favor, fique à vontade! Ah, obrigada, meu amor! É pra tratar mesmo, né? Bebe um bocadinho! Deixa eu te falar, mulher! É... Eu tava fazendo com a unha... É acrigel, né? E eu fiquei pensando, na hora que tu vai fazer DJ, que tu toca lá, você não te incomoda? Nossa, a unha tu consegue praticar? É... A gente usa as pontas, né? Aham... Do dedo, não precisa colocar a unha, né? Mas você sabe do que eu tô falando? Eu tô falando da... da chuba de esqui... Uhum... Solta o som... Ah! Solta o som, DJ! Na hora que tu tá soltando o som, pra tu mesmo te dar prazer a ti próprio! É, então, a gente usa as pontinhas dos dedos quando, né? Mas eu tô bem tranquila ultimamente! Estaria pra tu me dar! E trabalhando muito! Entendi! Nossa, tem um gosto bem exótico, né? E doutora Dorane, e é na hora de limpar? Não gruda? Ah, eu prefiro lavar! Ah! Não, eu também! Joga uma água, um sabãozinho seca, né? Não, isso é mesmo! Água sanitária! Água sanitária? E o que, amor? Deixa os dedos branquinhos! Uhum... Mulher, mas vai... vai... Acho que não dá certo, não! Já experimentou? Quando eu quero fazer francesinha, põe só a unha aqui, ó! Fica branquinha a ponta! Não, isso funciona! Fica lindo! Bebe mais! Bebe mais o suca! Tem um gosto bem exótico, né? Gostei! Gostou? Que bom! É, lactobacilos vivos! Lactobacilos vivos! Exatamente! Olha aqui, Odel! Depois que você começou esse negócio de DJ, toca-toca, você já pegou algum famoso, bonitão? Não, eu não fiquei com ninguém ainda! Não! Não! Dez meses! Caramba! Não faço, eu não consigo dez dias! É! É que eu tô trabalhando muito, tô empenhada nisso agora! Vai dar certo! Uma hora, Deus prepara alguém maravilhoso na minha vida! É! O Aroque! Tu conhecei o Aroque pessoalmente? Quem? O Aroque! É! Eu o conheci num evento bem legal ele! É? Toca muito, né? Toca porque é cheiroso! Ele é cheiroso! Eu não cheirei ele! Não cheirei! Ele é casado, né? Cheirava o mesmo! Eu tava pensando naquele bigode dele, sabia? Aquilo deve dar uma gostiquinha gostosa! Deve, né? É! Eu fiquei uma vez com um rapaz que tinha um, mas deu aquelas bolinhas vermelhas, sabe? Irritou meu rosto inteiro! Ui! Odeio! É! Não gosto não! Nossa, eu só acho que irritou teu rosto! Nossa! Fica minha chubaca, ó! Uma pipoquinha! Ah, chubaca! Chubaca! O nome do salão é... É homenagem, né? É homenagem, né? Agora, o problema do bigode também é o que ele carrega depois. Um dia eu fiquei com um homem e falei, meu Deus, você tá vendendo peixe? Você... Ai, que isso! Depois eu desfrico! Depois eu falo detalhes! Que horrível! Ela chegou chorando em casa nesse dia! Ficou no bigode! Ficou! Ficou no bigode! Ficou! 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 Foi um horror, Brito! Você não lembra? Era melhor você ter dado um banho nele antes também, né? Foi nem nada! Ah! Foi antes de você! Foi depois de você que ele ficou com cheiro! Entendi! Sabe o que eu queria? Aproveitar esse clima já de intimidade, assim... Queria te falar que eu fiquei acompanhando a sua festa de aniversário, meu Deus! Ai, foi muito bom! Foi maravilhoso! Que festão, né? Eu não dormi nessa noite! Eu fiquei ali nos teus stories direto! Imagina! E... Tinha muito penetra na festa? Teve alguns! Ai, sempre! Mas eles entraram e eu deixei eles lá mesmo! E você viu se alguém penetrou em alguém lá na festa? Não! Mas essa parte eu não vi! Eu vivi tanto, moleque! Eu vou te falar! Ai, imagina! Teve uma hora que eu não tava vendo mais nada! Ai, eu sei! Eu sou dessas! Esse ano você teria como me convidar? Teria! Sim! No ano passado foi bastante gente do salão que eu ia! Esse ano eu vou convidar vocês três! Ai, eu sei! Vai às três! Vai às três! Eu vou botar no meu schedule! Tem que comprar roupa também! Aham! Lá tem salão, tem tatuagem, tem piercing! Durante a festa? Durante a festa! A gente coloca tudo isso pra todo mundo se divertir! Eu nunca fui numa festa assim! É! No máximo tinha uma carrocinha de pipoca! É! É! Não sabe o que é pipoca! Eu explico! O... Del! Às vezes é o seguinte! Você tá na festa e você vai... Tá na perona! Aí você acha que ele é pipoca! E aí na hora que tu vai no Vapo Vapo, tu vê que é um... Que é um pipinho! Que fez um minuto! Como é que você trabalha quando você vê? Você fala, ah! Porcaridade! Vou te proporcionar! Como é que você fala? Bem! Nesse contexto que você falou, eu geralmente finge que o telefone tocou! Que a minha mãe tá me ligando! Que algo aconteceu e eu vou embora! Eu meto o pé! Ah! Não sou obrigada! Não é mesmo! Gente! Olha que sacada isso! Eu só vou fazer isso agora! Um monte de tempo pra acontecer algo e quando acontecer ficar em depressão? Triste? É verdade! Não rola! Não rola! Vou fazer nada pra agradar ninguém! Passa certo, querida! Passa certo! Eu já gostei de você, Del! Passa certo! Eu acho que esse shake não me fez bem! É! Como não, gente! Fiz com tanto carinho! Isso é uma receita que a gente aprendeu da Maíra Card, né mãe? E ele é ótimo! Porque ele é um produto super natural, ele elimina todas as gorduras, os açúcares, as toxinas... As tripas! Aham! Ela dá força de água! Eu tô achando um cheiro estranho! Um cheiro? Brite! Não fez nada aí, né? Brite! Brite! Você vê que cheiro é esse que você tá se referindo? Mãe! Pega um papel branco! Papel? Papel gênio! Papel gênio! Papel gênio? Ah, eu acho que não! Ela deu uma borradinha! Será? Acabou, mãe! Ela vai ter que ficar cagada! O que é isso? Vocês usaram papel alumínio de açar frango no meu cabelo? Ó, foi minha mãe que mandou eu pegar no forno! Não, mas tudo tem uma explicação! Você veja, porque por exemplo, a pele da gordura do frango junto com o alumínio, junto com o cabelo, causa uma hidratação natural, é o que nós costumamos chamar de galetina! 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 Galetina, que a gente chama! Eu vou processar vocês! Não, pelo amor de Deus! Vem assim! Você tá na comunidade, não vai querer dar carteirada aqui não, tá bom? Nos veremos no tribunal! Veremos! Eu adoro juízes, amor! Eu trazer aqui os sete juízes! Devolve minha piranha! Eu senti a balança deles aqui, ó! Gente! Vai! 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 Se trata, garota! Da minha cola! Eu senti sendo! Sentando sem bola! Tendo do seu jeito! Entendi! Por que não conseguiu! Agora só! Devia ter feito isso na frente dela, pra ela se sentir homenageada! Brity, fez as fotos? Ficha! Tudo aqui! Agora eu só puxava! Passa pra mim! Passa pra mim que eu já vou resolver aqui um negocinho! Vou pegar aqui rapidinho! Alô! Hallelujah! Rainha Matos! Maicon Marrone Jackson falando! Tô com uma bomba pra tu! Abre o teu inbox, gata! O Maicon! Também não tinha que eu tô... Fala pra ela que eu tô no The Masked Single! Minha mãe pediu pra falar que ela tá no The Masked Single! Fala que eu sou o Camelo! Ela é o... Ela é o Camela! Na verdade ela tá interpretando a pata do Camelo! A pata do Camelo! Fala! Exatamente! Fala pra ela! Beijo, Ivete! Se você puder mandar um beijo pra Ivete! Minha Matos, minha mãe mandou! Tá bom! Eu vou cantar a música que eu cantei lá! Não precisa gritar! Ela tá ouvindo! Ela tá ali! Tá! Quer cantar? Fazendinha! Rendeu o conteúdo? Abriu a porta da Deolane! Não é tudo, gente? Olha lá aqui no meu chubancas! Tu já enviou pra ela? Tô te enviando ainda! Ai! Ai! É verdade! Desculpa! É que eu fiquei muito emocionada com a Deolane aqui hoje, rainha! Ai, ai! A Ludmilla quer saber se vocês querem ser os rependedores oficiais das Laces da Lud! Tudo que eu quiser! O cara lá de cima vai gritar! Gente, isso é bom! Gente! É high school? É high school music isso aqui? Não, né? Tá bom! Ah, tá! Pensei! Porque eu tava no programa errado! Meu Deus! Para! O que é isso? É o que, garota? Não! Tá me zoando? Tá, mas sim! Desculpa! Planta faz isso! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Planta faz isso! Meu Deus do céu! Planta faz isso aqui! Meu Deus do céu! Quebrou tudo! Hallelujah, Lery! Passando aqui pra deixar algumas dicas pra você que quer se tornar uma empreendedora de sucesso, ganhar muito dinheiro e, acima de tudo, abrir o seu próprio negócio! Nossa, eu abri meu negócio a minha vida inteira e não ganhei nada, Marco! Desde dezembro de 87! Mãe, credo! Estragou o meu story que eu tava fazendo aqui divulgando o Chewbacca com a fé! Meninas, foi uma jogada de mestre, hein? Sacada ter postado aquela foto da Lud! Tu não acha que pode dar ruim não, Marco? Ruim? Por quê? Hein, mãe? Por que que vai dar ruim? Por que que vai dar ruim? Não! Por que que vai dar ruim, cão? Por quê? Eu te pergunto! Nossa! Me diminuindo, né? Tu acha que a Ludmila vai vir aqui? É! Tu acha que a Ludmila vai vir aqui cobrar? Não! Tu acha que a mulher dela, a Bruna Gossabe, que tava lá no Big Brother, vai vir aqui cobrar? Ela não falava nada! Ela não falava nada! Ela vai vir aqui cobrar! Vai porra nenhuma! E se vier também a sua amiga da The Online, agora ela é a advogada criminal! Eu faço tumulto, se tiver que ser! Oi! Oi, Bruninha! O que que é? O Chewbacca com a fé? Uhum! Corre aqui da merda! Morre aqui da merda! Pelo amor de Deus! Corre! 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 Pelo amor de Deus! Corre, porra! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bruna Gossabe, que honra, que prazer ter você aqui na nossa um fio de casa! Nossa, milhões de desculpas, era pra te receber lá no salão, tive um problema de goteira, vou te receber aqui mesmo, tudo bem? Gente, olha, mas eu tô boba, é com a coincidência, Bruna! Tô falando sério! Mas que a gente não tá falando dela agora? Agora, agora, agora! Mas que a gente não tá relogiando ela agora? Só elogios! Só elogios, agora, agora, agora! Tá, tá, mas não precisa puxar saco não, que eu vim aqui falar sobre negócios! Oba! Ótimo! Anota meu pix! Tá com papel, caneta... Que isso, mãe? Pelo amor de Deus! Deixa a Bruna, com calma, explicar a proposta que ela trouxe pra gente! Bom, a Ludmilla viu a vontade que vocês fizeram dela aqui no salão! Ela viu! Ela amou a repercussão! Amou! E pediu pra que eu viesse aqui pra ver se rola uma parceria entre a gente! Ai, gente, pelo amor de Deus! Eu tô tentando um teto preto aqui! Para, para, para! Sério mesmo! A parceria, na verdade, é a Marraia, minha filha! Para, mãe! Ela tá falando de negócio! Não tá falando disso! É, por favor! Explica melhor, Bru! Bom, é... A Ludmilla quer saber se vocês querem ser os arrependedores oficiais das leis da Lud! Meu Deus! Meu Deus! Eu brota porque eu tô passado! Ó, Glória! Gratidão, Senhor! Por não ter abandonado sua serva! Tá dando tudo certo! Glória! Oh, Glória! Oh, Glória! Neve Zena! A Glória é Deus! Na verdade! Que, meu Deus do céu, gente! Olha! Imaginava que ele fosse dar esse benefício da honra da abundância! Porque quem tem abundância, a bunda vai a Marte, vai a Lua, vai ter versículo 7! Calma! Calma! Porque antes eu preciso dar uma olhadinha nas instalações! Tá coberta de razão! Você vai olhar tudo! Mas, por favor, sente-se antes de mais nada! Relaxa! Essa casa aqui é muito mais tranquila do que as outras casas que você tá acostumada! Tudo bem? Aceita alguma coisa? Uma água, de repente? Quem sabe uma água, de repente? Só temos água mesmo, né? Tomar 387 semanas na chepa! Tá difícil! Tá terrível aqui! É... Cuchelar, esmaltar... O Bruno, me acho que é só o negócio! É verdade que tem lance que custa R$15.000? Gente, no outro dia eu vi um rabo de 10 conto! O quê? Porra, 10 conto no rabo? Porra, perdi dinheiro a minha vida inteira! Porque eu tava aqui curando... Não, porra! Pelo amor de Deus! Ela tá falando do rabo de cabelo, o aplic! Vamos ter um pouco de noção! Gente, vamos lá? Vamos começar a trabalhar! Pode lavar o cabelo da Bruna na pipa? Não, 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 não! Eu não quero lavar meu cabelo não, não gosto de lavar minha lace! Vou lavar minha lace! Não. Ah, eu não vou ajudar. Tá no teu direito. Tudo é. Agora você tá no seu direito, né? Parece que na casa, aquela menina que molhou teu cabelo. Você ficou chateada com ela? Ficou chateada? Chateada. Não, não. Porque faz parte do game, né, gente? Faz parte do game. Mas assim, molhou a minha lace, né? O fato de você ter molhado a minha lace me deixou um pouco irritada. Nossa, sabe o que me deixou irritada? Era aquela cantoria lá, te irritou também, né? Quem mais te irritou daquele grupo? Olha, difícil de escolher uma pessoa só. Porque era 24 horas por dia, todo mundo cantando. Mas olha o engraçado. O engraçado é o seguinte. Eu sou casada com uma cantora. Eu moro com uma cantora. E assim, a Ludmila não fica cantando o tempo todo. É o máximo numa cantoria debaixo do chuveiro. Então assim... E outra, a Lud canta bem, né? Tem isso. Por favor, gente. Por favor. Eu sou pedinte. Eu fico pedindo dentro de casa? Não. Não. As pessoas perdem o limite, né? As pessoas perdem o limite. Agora, Ricardo, a casa é assim. Ah, você vai fazer uma festa. Quem você convida? Tem alguém ou não? Tá todo mundo barrado, não quero ninguém. Acabou. Bom... No início, quando eu tava dentro da casa, tava todo mundo convidado. Aham. Mas assim, depois que eu saí e assisti os vídeos... Claro. Ó, risquei vários nomes da lista já. Babado. Ela viu, né? Babado. Também que ela não é tudo. Babado e confusão, querido. Babado e gritaria e confusão. Não. Cheio de cutícula, hein? Lembrou. Quase que fez um bife na menina. Fala com a Beth, não. Quem tá fazendo o zinho do pé dela sou eu. Desculpa. É uma ótima. Eu fui manicure. Manicure. Exame de 87. Eu fiz o pé do Chacrinha na época. É isso. Olha, quero falar contigo, Bru. Eu vi uma entrevista que você falou, ah, sentir falta do cheiro da meninota, da Ludi. Você prefere que eu chame como a meninota? Seja a Chubamila ou Ludi Chuba? Chubamila é mais carinhoso. Ah, eu gosto também. Chubamira. Chubamira. Vou até adotar esse nome. Chubamira. 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 Ela acabou de criticar. Vamos ter noção. Vai fazer o coral de Petrópolis agora? Agora, sobre esse vídeo que a mamãe tá falando, eu também vi. Deu uma repercussão. Não é nada isso, né? Eu acho que é todo mundo falando sobre esse vídeo que a senhora tava falando. Aham. Eu achei tão fofa. Achei romântico. Achei romântico. Achei romântico. Achei romântico. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Será, Bru, que a coisa da onda diferente já não vem daí desse cheiro dessa chubaca? Bom, tem mais ou menos a ver, sim. Esse cheirinho dá uma onda diferente, bacana. E eu recomendo, viu? Então vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá? Não, você não vai ter que ir lá, você vai ter que cheirar a chubaca de outra pessoa. É, exatamente. Porque ela falou, eu não sei se é calêndula, não sei se é. Não. Eu acho você e ela um casal tão lindo, sabe? É uma referência pra mim mesmo. Eu queria muito ter um relacionamento sério. Ih, emocionou. Que me bate num lugar aí diferente, sabe? Alguém que cuidasse de mim, alguém que fizesse perto, que me defendesse dos haters nas redes. Como a Luth fez com você, que me tocou muito. Ela me defendeu bastante. Foi bem bonito. Foi bonito, Bru. Parceria. Eu tinha muito dinheiro. Agora... Querido. Volta. Se quer é real. Que hate que tu tem? Pra ter hate tem que ser famoso. Não pira não, vai. Fica sabendo que quando eu ficar rica e famosa eu vou ter um monte de haters. O que que é? Bruna, eu não posso sonhar? Claro que pode. Claro que pode. Mas eu posso ter o direito de sonhar. Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Gente, isso é bom. Gente. É High School? É High School Music? Isso aqui é High School, né? Ah tá, pensei. Porque eu tava no programa errado. Ai, perdão. Olha aqui, Bru. Ai. Eu queria falar numa outra referência também de um vídeo. Que eu vi uma ocasião. Não me recordo de história. Talvez reiça. Que você ajoelhadinha. E falou assim, agora vou fazer minha esfoliação. Minha máscara. Skincare. Skincare. Obrigada, eu não tinha só referência desse termo. Era uma esfoliação. O que que é? Fala um pouco pra mim. Fala pra gente. É uma máscara. Tá. Que deixa a pele com lifting. Uhum. E com vício. Tá vendo aqui? Eu fiz esse skincare hoje antes de vir pra cá. Tá bom? Não deu efeito? Não deu efeito? O que? Você tá uma coisa mais lenta. Esse skincare é uma coisinha mais pra frente, ó. Ah, mas eu sei bem esse skincare que ela tá falando assim. Eu só não posso muito porque ficou com a pele toda empelotada. Nossa, é um horror. Ó, Bru. E lá na casa, o tempo que tu ficou preso lá na casa do BBB. Tu ficou com saudade de fazer o buco? Uhum. Olha, fiquei, viu? Sabe por quê? Porque eu e Ludmila, a gente não tem o costume de ficar um tempo longe. E eu fiquei mais de um mês lá na casa. Então a saudade bateu forte. De dormir agarradinho com o chinho. Ah, que delícia. Cheirinho, congote, skincare. Sente falta, sente falta. Isso tudo faz muita falta mesmo. Faz falta. Faz falta. Ô, Crita, você vai ficar sentada? Acabei de sentar. Só um chute, desculpa, Bru. Você vai ficar sentada? Vou pegar um copo de água pra menina. Vai molhar uma planta? Saco! Brite um! Brite duas! Se a gente estivesse lá na sede dos chubarcas, eu não ia ter nada dessa confusão da minha família se metendo. Desculpa. Vai molhar a planta. Vai, garota. Meu Deus. Para! Que isso, garota. Tu não vai namorar a planta? Ah... É o quê, garota? Não. Tá me zoando? Não. Tá, vai sim. Desculpa. Planta faz isso! Meu Deus do céu! Planta faz isso! Meu Deus do céu! Planta faz isso aqui! Faz isso! Faz? Planta faz... Isso aqui? Meu Deus, comenta do 999. Pelo amor de Mila, tá é doida de querer fazer uma parceria com vocês, eu vou embora, tchau! Calma aí, Bruno! Não, não, parceria, mas pelo menos um vídeo, Bruna! Tava aí nesse vestido, Bruna! Um ingressinho pra gente ir num show, Bruna! Pelo amor de Deus! A verdinha é um real! Você só queria ir no show, Bru! Bru, vamos pra uma verdinha junta! Viram vocês, suas escandalosas que vocês fizeram? Transformaram meu sonho de princesa num jogo da discórdia! Ah, ai! É isso, Brasil! Fala da Deus! A pessoa escolhida para abandonar a casa hoje, Brits, Brits! Quanto de rejeição? 99.99, e se tivesse mais, vai ter 99 também! Pode sair, pode sair da casa, pode sair! Vai na casa, Brits, vai com as duas contas! Sai com dignidade! Como é que é a música? Eu fui eu, querida, fui eu o tempo todo aqui dentro! Graças a Deus! Eu não usei máscaras! Nada! E amanhã, amanhã eu vou botar tudo na Nanã Maria Braga, pode me deixar! A gente não vai errar não! A gente não vai errar não! Feliz mais! A gente não vai errar não! A gente se ganha na final, Brits! Tchau, Brits! Michael! Vai! A gente não vai errar não! A gente não vai errar não! Vamos pular na piscina, machão! Pular na piscina, mãe! Uhul! Obrigado, Brasil! Obrigado, Brasil! Valeu! A gente tá aqui, a gente tá na merda! Eu vou ajudar alguém se eu ganhar! Eu também sinto esses sujeções! A mim mesmo! Aqui que eu vou ajudar alguém, porra! Que eu vou ganhar um milhão, eu vou ajudar alguém! Vou ajudar a mim, porra! E a mim, né mãe? Ah, você que é um cacete! Ai, credo! Vai tão rica, milionário, vai me dar um pouco! Quem é que te dá um pouco? Tô dando nem o que eu tô querendo dar, eu não tô podendo dar! Quem será? Quem será? Quem será? Babado! Ah, não! Cole! Cole! Monique, eu andei lendo que você tá solteira no momento! Essa é verdade ou tu tá dando os teus pulos e a gente não sabe? Mas, né? Tô dando! Tô dando! Eu tô dando também! Dando os pulos, dando os pulos! Ah, tá! Eu tô aí! Você acha que o tamanho do Hulk, por exemplo? O tamanho do documento? Documento, passaporte, visto... Acho que é vida! É fundamental! Mãe! Mãe! Brito, vocês não fazem ideia de quem marcou a hora hoje pra vir no Subacas com o Eferro! Olha, eu tô com uma preguiça hoje aqui de cliente, viu? Tô comendo nossa cor! É, mãe? Nem se fosse um cliente famosão! Hein? Não me interessa! Nem se for o pai do Fabio de Mero? Nem se... Ah, não! Se for o padre do Marcelo Fabio de Mero, eu quero! Não! Não é o padre, mãe! Não é o padre! Mas é alguém que você é muito fã! Muito fã? Hein? Palpites! Gente, o Roberto Carlos veio fazer o show 25 anos da Globo aqui de Marrom! Capaz, mãe! Não! É uma pessoa um pouco mais jovem! Será que eu devia picar a franja dele? Mais jovem! Ah! Mais jovem! Ah, já sei! Ah! É aquele menino da... Quem, quem, quem? Que faz comida e constrói prédio! Rodrigo Ilmbi! Ah, quem dera! Se fosse aquele homem, ele não ia sair vivo daqui! Mas não é ele, não! Não ia mesmo! Quer deixar aquela língua dele, eu vou chupar e não... Nossa, Michael! Para logo! Dar logo uma dica! Gente, eu vou dar dicas então! Mulher! Mulher! Bonita! Gostosa! Famosa! Tem uma voz marcante! Gente, tem uma voz marcante! A Pabllo Vittar! Quase, mas não é! Fátima Bernardi! Não, não! Pode ser poeta! Não, mãe, não! Tá frio, tá frio! Peraí! Tem uma voz marcante! Uma voz marcante! Gente, quem será? Quem será? Quem será? Babado! Ah, não! Cole! Não! Não! Ai, que tudo! Ai, que tudo! É esse salão que tá bombando no Instagram! Esse mesmo! Que já veio a Ludmila, a Bruna, a Deolayne, é esse, gente? Esse mesmo! É o Subacas Coifé! Ai, meu Deus! Tô muito feliz! Ai, graça, que tudo! Não, você acha isso daqui? Que barato, né? Posso tocar? Caramba, essa boneca! Obrigada! Muito bem-vinda! Tô muito feliz! Eu tava passando aqui na frente, só que o letreiro tava lá do outro lado! Mas me falaram que a entrada era aqui? Ah, sei! Vou te explicar a confusão! Realmente, o sarão era do outro lado! Só que a gente tá me atendendo aqui, Katia, que choveu, deu goteira lá, então lá dentro tá tudo podre! Tá tudo... Pelo amor de Deus, gente! Realmente, a gente teve um pequeno problema com a chuva, aí não deu pra atender lá, transferimos a unidade pra cá, né? Mas aqui você vai ser muito bem atendida, Niki, sabe? Obrigada! É um ambiente mais intimista, mais higiênico, tem ar condicionado... Aham! A gente trabalha, inclusive, aqui na nossa especialidade... Você falou da especialidade? Qual é a nossa especialidade que eu ia falar? Ah, nossa especialidade, Niko? Se liga! É bronzeamento íntimo, a gente vai bronzeamento anal! Te interessa? Vai ficando branco? Ai, Deus! Posso não, eu tenho hemorróida, tá amarrado? Não, eu vim mais fazer um penteado, que hoje eu tenho um evento à noite, uma festa! Não! Veio no lugar certo, porque penteado é minha especialidade, mamãe sabe fazer uma unha como ninguém! É verdade! Senta, por favor! Senta, a gente vai conversar assim na baixa, tá? Quer café? Desbroquei! Obrigada, Graça! Ô, Niki! Eu queria fazer uma pergunta assim pra tu, sabe? A gente gosta de perguntar umas coisinhas! Esse evento que tu vai, ele é de famoso, né? Que acho que tu vai nos eventos de famoso que eu vi! É de famoso! Eu adoro uma festa com famoso, sabe por quê? A gente fica mais à vontade, porque todo mundo entende o trabalho do outro, aí não pega muito celular na hora que já tá... mais feliz, já tá com a maquiagem mais suada, então eu gosto! Entendi! Pra putaria rolar solta, né? Ah, tudo evangélico! A maioria não tem! Ah, tá bom! Isso aí é muito, o povo vende, né? O povo vende a imagem da putaria! É, mas não tem muito isso! Mas não acontece! É, rola até louvor as coisas! Tá bom! É só refrigerante que serve! Ô, Niko Leucho, desses artistas que tu conhece, assim, tem algum que... Ai, o público ama! Que vende uma imagem, mas no dia a dia é outra! Não é humilde! Não veste a costeira da unidade! Eu não queria saber! Ai, graças a Deus, assim, eu tenho sorte! Eu nunca conheci nenhum, assim, que não fosse aquela expectativa que eu tinha, assim! Aham! Foram tudo bonzinho! Será mesmo? Será que você tá sendo sonsa? Hein? Não, é verdade! Eu sei que eu me identifico muito contigo, né, Micori? Sério? Aham! O cabelo parecido, né, Brit? Mesmo corte, mesmo tamanho! Então, fisicamente não temos como negar, né? Mas eu digo essa coisa mesmo, sabe? De ser fofa, de ser querida, assim... Você é! E eu tenho outra coisa! Você sabe que eu sofro muita discriminação na rua cá também, beleza? Sério? Tu já sofreu também de gostosofobia? Gosto... 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 Que? Gostosofobia! Que que é isso? Então, quando assim a gente somos muito gostosa, muito bonita, os outros ficam tudo de preconceito com nós! Graças a Deus, eu acho que na vida a gente passa o que a gente se permite, a forma que a gente trata, a gente é tratada, então... Eu sei! Nunca fui maltratada assim, não! Nunca passei por isso, não! Acho que é tu tratar bem os outros, tá certa! Educação! Que barato! Não vai ser uma aula, né? E que... Ai! Socorro! Graças! Tá fazendo altizones! Gente! Misericórdia! A gente tá fazendo machuca no nariz! Mas é o que que é? Fala aqui um pouco! Fazendo machuca no nariz! Fazendo machuca no nariz! O Nicoliano, a gente sabe que a gente vive uma sociedade conjecturada numa infraestrutura de corpo que ela é um pouco escravocrata, porque ela te coloca num lugar de que você fica aprisionada dentro de uma magreza que ela não é necessária, porque você tem que ser feliz com o corpo que você possui. Matheus, versículo 7! Gente, o Maiko embaraçou a escova de verdade! Doeu! Maiko! Ela tem mega ré, porra! Tu não viu que puxar a cabelo dela! É natural! É que tava um pouco embaraçada e seco o cabelo dela! Não! O cabelo dela é bem seco mesmo! Olha aqui, querida! Tá sem mega graça aí! Mentira! Que tá cheio de cápsula aqui! Tem nada! Olha aqui! Eu tenho mega aqui, quer ver? Tô cheio de cápsula aqui! Mãe! Calma! Gente, deixa eu voltar pra pergunta conjecturada da magreza! Você em algum momento se sentiu obrigada a se manter magra e por isso fez algum tipo de recurso, algum tipo de loucura? Cara! Eu já fiz uma dieta assim, eu tomei um inibidor de apetite e aí fiquei dois dias sem comer, sem beber água pra fazer uma campanha, que eu tinha uma campanha de biquíni e queria ficar bem sequinha! Deu certo! E na época do pânico também! Tipo, na época do pânico que às vezes a gente tava ali exposto de biquíni, então vira e mexe tomava algum diurético, alguma coisa, aí ele chegava da cãibra no ao vivo! Que isso! Então você tá aqui é um milagre, né? Porque você fez tanta loucura! Você faria hoje? Não! Ah! Vira e mexe eu faço! Eu gosto! O importante, tipo assim, nem é tá viva! Eu entendi! Continua maluca! Ok, Nick! Eu respeito a opinião, mas eu vou te dar uma dica! Eu gosto de desafio comigo mesmo, assim! Ah, desafio! Tem coisas de comida! Não! Eu tô perdendo o controle! Eu gosto de ter o controle! Tipo assim, não é a comida que manda em mim, é eu que manda a comida! Não! Cara, que sabedoria! Tá certíssima! Entendi! Ok! Às vezes eu olho pra comida e falo, não! Comida deixa gente feia! Não! Bem maluca! É! Eu crio minhas coisas na minha mente! Não faça isso! Você é do tipo que conversa com a comida! Você é do tipo que conversa com a comida! Não faça isso que a Nicole tá falando! Ela tá completamente solteirada! É! Realmente eu achei bem embaraçada com o cabelo dela! Ô, Nick! Eu andei lendo que você tá solteira no momento! Isso é verdade ou tu tá dando teus pulos e a gente não sabe? Mais ou menos! Tô dando! Tô dando! Tô dando! Tô dando! Tô dando também! Tô dando os pulos! Tô dando os pulos! Tô dando os pulos! Tô dando os pulos! Tô dando as pulos! Tô dando as pulos! Tô dando as pulos! Tô dando as pulos! Brito! Eu fiquei meio triste! Eu me casei! Vim de uma separação de 8 anos! Tava apegada ao BOF! O BOF era bonzinho pra mim! Eu sofri um pouco assim no começo! Viver o luto normal Mas depois é tranquilo Ninguém morre por amor Ninguém morre por amor No máximo emagrece, né Nicóre? A gente fica mais magra Com certeza, às vezes a gente engorda também Cada um reage de uma forma Cada corpo é um corpo Mas eu acho importante A gente passar por isso A vida não é feita só de alegrias A gente passa, qualquer ser humano passa Então a gente vai passar também Não vou falar assim, terminei meu casamento Hoje de 8 anos e amanhã vou pra festa Não tem como, tem que passar A tristeza Tem que se respeitar um pouco A gente desrespeita nosso limite Eu acho que quando existe amor de verdade Você sente um pouco Tá bom, vou respeitar É a tua opinião, eu vou respeitar Ela me tocou um pouco até com essa coisa Ô Nic, você surgiu A sua primeira aparição foi como musa Do Brasileirão, não foi? Aí você catava todos os jogadores de futebol Hoje em dia você ainda pega ou já pega o ranço? Não, eu peguei todos que eu tinha vontade Eu tinha vontade e dava meu jeito Fazia simpático, não sei o que Fazia simpático, como se fosse uma simpática Não, você é um doce Você é um doce A gente pode falar de nomes? A gente pode falar de nomes? A gente pode falar de nomes? Nomes? Cita três Cita três e fala Esse era o maior ou menor Em escala de pênis? De tamanho? De pênis e nem todos eu cheguei Finalmente, daí os beijinhos Que inocente Tinha os beijinhos que às vezes não tinha tempo Uma linha só, tive dois homens, graça Ah tá, eu também Aí o nome começou a ficar muito no homem Assim Entendi Teve Vitor Ramos E Vitor Ramos Aqui na minha boca, tá Vitor Ramos? Aonde eu paro? Não Ai porra, machuquei minha cara Não, Antônio Quali Pra você ver, mãe Um beijo, Vitor Ramos Seja feliz Ô, Nicolas Deixa eu te fazer uma pergunta, queridinha A gente tá falando do Hulk Pra mim o Hulk é um dos homens mais excitantes Jogador de futebol Nossa, eu já me machupei Nossa, eu já me machupei Várias vezes vendo jogo de futebol com ele Eu queria saber o Neil A ex dele é minha amiga, Ayrã Um beijo, Ayrã Um beijo pra Ayrã Um beijo pra Ayrã Você acha que o tamanho O tamanho do Hulk, por exemplo O tamanho é documento? Documento, passaporte, visto Acho que é vida É fundamental Acho que é fundamental E hoje tem tantos métodos também Tipo assim, se eu tivesse um filho Que nascesse muito pequeno Já ia fazer o implante Igual o Thiago, aquele mino fez Aquele cantor Tem que fazer Dá pra parcelar É igual o peito As mulheres não põem peito Qual o problema dos bofos Botar uma neca maiorzinha? Bota pinto Entendeu? Mulher bota peito Homem bota pinto Aí o pai vai lá Às vezes o pai vai lá Dá um carro Porque o filho tem o pinto pequeno Dá logo o implante Que sai mais barato Ah, porque agora Os homens tem carro bom Pra poder compensar o pinto pequeno? É, a maioria Alguém tem um café? Aham Não, obrigada Devia aparecer, né, mãe? Viu, gente? Você que tem um carro bom Provavelmente é o pau pequeno É Tem que ficar atento Nem sempre Não dá pra generalizar Ah, tá Não, tudo bem Mas eu já ouvi essas histórias Tipo, ah, é um carrão Quer falar de algum nome? Quer falar de algum nome? Não, não Vamos botar na roda Deus é mais, tá barrado Tá bom, ok Você é seu come, né? Entendi Ainda mais com graça Não dá Graça tem muita audiência Não dá Você já teve muito homem Que se vendia de pranchão Mas o que apresentava Era um baby lixo? Já tive, assim Aí a gente inventa Logo uma desculpa Fala que tem muito A agenda tá lotada Não tem nem um dia Tem que viajar Ah, gente Eu não agirio assim, não Vou falar Tá, fala Eu dou oportunidade Para a graminha Tá bom Eu tô acertada Que eu prefiro Um pequenininho esperto Do que um grandão, sabe? Cansado, sabe? Mas diz que os pequenininhos suja, tá? Suja? Suja? Suja o que? Reputação? Diz que suja a cama Os travesseiros Diz que suja Quando é muito pequenininho É bom grandão Para estancar, Brint Eu tenho uma amiga minha Agora que eu me liguei Agora que tá acontecendo No meu anção Semana passada Agora que eu me liguei Estanca, entope Não vaza nada Agora que eu me liguei Diz que a Nena grita Quando é do Escapoli Eu tenho uma amiga minha Que ela não gosta de pequenininho Que ela diz que escapoli Ela não gosta de escapoli É, diz que machuca Que machuca Ah, porque escapoli Quando volta Ai, porra, errou Eu nunca vi Nunca vi Eu sempre vi Olha aqui Ai, para Fazendo a linha Alzheimer Nunca Fazendo Alzheimer Eu, sério mesmo Pequeno eu nunca vi Graças Ai Não, mas se tiver uma boca esperta Tipo assim, um pequenininho Mas se tiver uma boca Até o tempo de fazer a cirurgia Botar o implante Mas se a boca for Não, essa do implante Aí dá pra dar uma continuidade Entendeu? Entendi Tá meia boca, boca, boca Fica a vida toda na boca Na boca e vira lésbica É, aí quebra a louça É melhor Quebra a louça Eu tô lésbica, né? A mãe também Ai, sério, batendo bicho Não, mas é bom Porque a menina Também sabe fazer direito Mas não tem a... Não tem a gente borracha Mas nem tudo é pau, não Olha, nem tudo na vida É um pênis não, querida Pra mim tudo é pênis Tudo é pau Tudo Não, pra mim também Eu vou na igreja É pênis Eu vou no mercado Eu penso em pênis Tudo Eu penso Ai, ela compra um recheado Pensando no pênis Nossa Esses daqui de chocolate Eu não pego Seca-lhe pau, Marcos Eu tô aqui pensando no pênis Ensina pra nós, pra mim, pra Marcos A gente querendo falar que nem tu fala É A gente como aqui tentando te imitar Fala que a gente vai te imitar, daí Ai, que tudo Ai, que tudo Fala com a minha mão Fala com a minha mão Ai, hoje eu tô louca da minha buceta Ai, hoje eu tô louca da minha buceta Ai, me deixa, hein Me deixa, hein Desacuenda, desacuenda Desacuenda, desacuenda Nossa, quantas palavras Que maneiro, né Se você quiser aprender a falar um pouquinho mais com a Nicolins Compre, faz círculos Compre, vai lá, comunicar e bau Nossa, ela é um doce, né Vamos fazer o cabelo dela Gente, a gente ficou aqui de papo, né Falando, falando E não fez o teu cabelo Eu pensei em fazer Você também só quer saber de neca, gente É verdade Você só fala Mas você que só pensa nisso, né Que você falou Não, vocês que querem saber o tamanho das necas Eu cheguei aqui pra perguntar de hidratante Mas é que você pegou meia nação brasileira A gente queria conhecer um pouco melhor, né Ai, que isso Eu peguei dois homens Ah, só dois Só dois Só tive dois homens Tá Tá, e eu sou virgem Eu pensei em fazer um cabelo mais contemporâneo Algo mais lúdico, sabe Na cabeça dela O que vocês acham? O que você acha? Eu gosto de repom... A gente sabe que a nossa especialidade é... A especialidade é cortes íntimos, né Cortes íntimos, né E isso, minha querida 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 E assim, depilação Não, não Cortes meio A gente fazemos cada Chewbacca Que é a coisa mais herida Nossa Não, até que teve um que a gente fez Que a gente chamou de Aracíbal Abanian Foi Que ela foi toda armada Assim, um cachecão lindo Um cabelão bonito Muito, muito, muito Uma que Eu vou te mostrar a minha Como é que ficou Vem cá, mãe Vamos lá pra ela Ai, não A minha já chamou de caco Porque ela já é um cachê Eu soube Aí você vê Não, você quer comer Ai, não Tá amarrada Eu chamo ela de... Nossa, a gente nem fez o penteado Como é que você já vai? Não, é que eu tenho que ir na festa Hoje eu tô atrasada Ah, Nicole Tenho certeza que eu não quero experimentar? Ai, não Vai dar pra mim, não A minha é no laser Eu tenho que ir Tá bom Eu tenho que ir Eu amei, tá com vocês Beijo, beijo Eu também amei Tá com Deus Eu tô insegura Mas você é tão querida Abaixa, sai, Nicole Tá parecendo a bunda Obrigada por tudo de sábado Eu não, eu tive uma voxeadora tão linda Como é? Nicole, eu tô de voxeadora, Nicole Eu entendi, gente Ela fez o pique Você não quis fazer o cabelo Ela é muito gente boa, né? Que querida Ela é chateada Mas a gente também foi um pouco invasiva Você achou? Ela falou tudo Ela falou que eu tenho hemorróida Eu não perguntei Ela falou que ela tem hemorróida, né? Ela falou Nicole Balls tem uma hemorróida Não Mas vamos ficar buracocho Vamos aproveitar que você tá com o celular ligado aí Vamos fazer conteúdo pro Insta do Salão Quer café? Não, mãe Eu queria que você participasse do meu vídeo Então vamos lá Entrega tudo pra mim, por favor Depilação 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 Você faz sobacas coifé Venha, venha para o sobacas coifé E seja a rapunzel do pentelho Por exemplo Venha, venha para o sobacas coifé Aqui o trabalho é lindo Tem música? Quer cantar uma música? Vamos Elho, 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 sua rapunzel do pentelho Elho, 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 sua rapunzel do pentelho É muito ruim essa música Tá tudo aqui, ó www.rapunzel do pentelho.com Eu vou botar o QR Code Vem, vem Vem para o subaca você também Ai, tá caindo o microfone aqui Eu vou já ligar cada dia que eu já tenho conteúdo Ai, desliga, pelo amor de Deus Desliga, pelo amor de Deus Com a parte, custava esse homem farol o nome dele? Para de implicância Para de querer ser a Sherlock Holmes da favela, Obrite O importante é que o cara falou que ele é rico 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 não, querida Milionária Responde para mim aqui, no meu Instagram rapidinho então Como que é essa vida de rico, rico? Então, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Que isso quer dizer Vocês não sabem que vocês são... Vocês são pobres, né? Falei por elas É Eu acho que eu ia te perguntar, Rico Quando você vê uma cobra naquela revenenosa, minha irmã Aquela revenenosa, cabezuda Você se venena, você faz o que, cara? Você gole, você cospe, você bocheça Aqui, eu estou avaliando aqui a gênero do chubaca de coifé Aí botaram aqui, ó As 16 horas no schedule Botaram rico Aí não botaram o nome? Rico Gente, não é escuro se querem O que está passando? Que vai vir aqui e vai estar zoando com a cara de nós que a gente somos pobres? Eu, hein? Gente Quem é esse Rico, Maico? Não sei, ele não deu maiores informações Não sei, deve ser, sei lá, uma pessoa discreta, fora do meio Não estou gostando ainda Não, nem eu, viu, Virete? Porque tem gente que acontece, eu vou falar uma coisa que é para levar para a sua vida Tem gente que gosta de ser discreta, para não chamar atenção, eu mesmo, por causa de sequestro, eu mesmo não falo meu nome Maria da Graça Xuxa Meneghel porque chama atenção Fica de bandido Exatamente Exatamente Então ele vem no lugar errado, o que é que todo mundo sabe do teu passado? Por quê? Por quê? Eu não... Eu era bandida Ai, como eu estou bandida É dezembro de 87, agora há muito tempo que eu já não sou Ai, tá Olha só, muito cheio que ele fez com esse cara, gente O que é que ele vem fazer aqui, Maico? Brite, eu não sei, mas é muito natural que ele não queira se revelar, né? Não, é muito natural Ai, ô Brite Ô Brite, você não sabe como é que eles erram? É Um especial rico, eles vêm de comunidade, aí quer fazer foto, vai postar... Ah, sou gente igual a gente Toma, Leite É assim, Brite, é assim, ainda mais agora que o Subaca tá bombando Que tem um monte de famoso passando por aí Meninas, vamos e venhamos, o meu salão Subaca é cu, né? É, é um cu guerreiro, né? É Esse cu trabalha Ah, gente, tá bom, cu à parte Gustavo esse homem fará o nome dele? Para de implicância, para de querer ser a Sherlock Holmes da favela, Brite É O importante é que o cara falou que ele é rico, sabe? Rico não, querida Milionária Gente, Rico, é tu, Rico Meu Deus do céu Milionária É tu, me dá um abraço aqui, cara Ah, isso não pega não? Ah, cara Você sabe, né? Tem lei do... Eu também tenho Eu vou te falar um negócio Sabe o que a gente tava achando? Que era alguém tentando sacanear nós Não Não É o Rico Nossa, Rico Meu que ia dizer Que surpresa Eu te sigo no Insta Sério? Sim, que bom Manda o direct pra mim depois Vou mandar o inbox Checa lá Sem nudes Porque vou ficar me dando nudes no direct Eu mando Não, tá bom, tá bom Eu vou me controlar Que prazer tê-lo aqui, sabe? Posso sentar? Digo, quer sentar um pouco? Eu prefiro sentar Senta, senta Então senta Com licença, só um minutinho Tem uma revistinha aí Amor de Deus Não vai fazer barraco Nada pode dar errado Que se eu der um golpe da barriga Nesse cara a nossa vida muda Ok Gente, vem cá Mas eu fiquei sabendo Que esse salão tá bombando Tá, graças a Deus Até a Ludmila veio aqui Como é que é isso, hein? É, foi a Ludmina A Ludmina Bruna A mina da Ludmila É verdade Sabe, Rico Tipo, a Lud Sério mesmo Ela é tipo de uma fada madrinha aqui pra gente É E assim Ela vende um real É, exatamente Ela vende aqui E o que eu queria te dizer Ela vende o que aqui? Não, não, não É coisa, loucura Não, a mãe que quis falar de um negócio que não podia É Na verdade Queria te pedir milhões de desculpas, sabe? De tá te recebendo aqui Não posso te receber na unidade principal Devido a um pequeno problema que eu estou enfrentando Estamos passando inclusive por uma reforma lá, né? Ah, o Charol tá numa reforma, Maicon Eu achei que tava fechado por causa dos ratos que aparecendo lá Porque, gente Aqui tem rato Aqui tem rato Aqui tem não, né? Isso aqui é tec no cimento, tipo lá Pode pôr a perna pra baixo Não tem problema Gente, é porque eu não sou acostumada com essas coisas de rato Nem a gente Não, a gente odeia queijo muito higiênico, sabe? Rato aqui E quando aparece a gente alimenta com queijo emmental É verdade O queijo emmental Que se serve aqui pras ratinhas de vez em quando quando aparecem E grunier Vamos parar de falar de rato? Que é uma coisa do jeito, não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver O Rico, você marcou um serviço de podólogo, não foi? Isso, isso mesmo Eu tô com o pé cheio de calo Que horror Tô arrasado, entendeu? Pisando na cara das inimigas É melhor, eu não entendo que ele gosta de filhar louco Olha aqui, querido É muito natural Também tem calos Tem calos vaginais, inclusive Mas eu vou te falar uma coisa É... Eu tenho esse dedo aqui, essa unha Ela é exatamente pra ralar calo E pra poder tirar cera de ouvido Vamos tirar uns cravinhos também Que eu tô vendo que tem uns cravinhos Vamos? Eu tenho um cravo não Mas porque você tá dando uma massagem nele Eu vou dar uma massagem Isso é bom Eu faço pompoaria Você tá com gente de vinte? Tô com gente de vinte aqui no ânus É... Pode pôr o seu pé Olha aqui Ai gente, que... O que é isso? Desculpa Eu queria fazer um registro dessa sua presença aqui com a gente Um story só? Tá É porque a minha assessoria pega muito no pé Devagar, viu? Eu entendo Ok, querido Responde pra mim aqui no meu story rapidinho então É... Como que é essa vida de rico rico? Então Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Quer dizer, vocês não sabem que vocês são... Vocês são pobres, né? Fale por elas É Eu já tive acesso É muito corrido, é muita reunião, entendeu? Muita reunião Tudo pra rica é reunião Se eu tô aqui no salão, eu tô numa reunião Entendi Entendi Se eu tô dormindo, eu tô numa reunião Reunião Tudo é reunião, entendeu? É muito compromisso Adotei essa pra mim Agora por exemplo... A lista de contatinhos aumentou muito, como é que tá? Eu tô perguntando isso, mas por quesito do interesse mesmo Gente, é um balanço nesse cabelo de três fios que ela tem, né? Será que tá com queda? É sua borreia Passa caqui, passa caqui Vou passar caqui Vou passar caqui Vou passar caqui Mais devagar Então, você sabe, né? A gente que é bonita, rica, quer dizer, bonita, vocês não entendem muito Mas a lista aumenta, entendeu? Tem até um pará que mandou um direct saber que eu tava aqui Filho de uma ego Ele mandou um direct? Filho? Ridícula Ele vai se ver com... Vê, mandou nude, mandou nude ele Eu não gosto dessas coisas Ah não? Sabe que tá perdendo Nossa Agora cuidado, hein? Que tem muito golpista por aí, tá? A gente conhece os golpistas A gente conhece de longe quem é golpista E há uma raça caninando esses golpistas, não é? Eu odeio E você sabe, Rico, que eu penso o seguinte Que tem algum tipo de cobra, Rico Que mesmo caninando A gente vale a pena dar uma encarada A gente abre umas exceções Uma cobra caninando que a gente abre umas exceções, entendeu? É isso que eu ia te perguntar, Rico Quando você vê uma cobra daquela revenenosa mesmo Aquela revenenajuda, cabeçuda Você se venena, você faz o que, cara? Você gole, você cospe ou você bochecha? Como é que? Como é que? Não, minha mãe foi baixa Mãe, você foi baixa Não, subterrânea Subterrânea Subterrânea, mãe Não gostei, sério Respeita Vixe Que amor de Deus, né mãe? Não gostei O mínimo de respeito aqui dentro Com o cliente Porque aí depois tu reclama que vive tendo barraca aqui dentro Não, nem se preocupe com isso, entendeu? Não se preocupe Eu mudei Essa fase de barraqueira ficou lá atrás Entendeu? Que bom Eu tô igual aquela música da Joelma Eu tô mexado e maracujá, entendeu? Eu tô calminha, calminha Mas você sabe, né, Rico Eu acho que assim, pensando bem Rico, tô falando contigo, Denise O dinheiro, ele traz uma paz de espírito, né? Na nossa vida Então, eu tô naquele lema agora Qual? Qual? Calada vence Eu adotei pra mim Entendeu? Calada vence Aqui, agora tu me pegou O calada vence Quando tu tá fazendo amor Você gosta de ficar na calada? Ou você é mais escorrendo? Fazendo o quê? Amor Quando você tá lá no... E vocês fazem amor, gente? O quê, querido? Três vezes ao dia Gente, eu pensei que vocês trepavam Que faz amor Não, que isso? Olha Religiosamente Tem o dia do amor Tem o dia que trepa Gente, não A gente não trepa A gente não trepa Eu faço amor todos os dias, querido Até mesmo que eu conheci Num dia eu faço amor Porque você tem que se apaixonar Pra você fazer um sexo decente É verdade Entendeu? E eu faço E é bom que eu tenho varizes Então o homem nunca sabe se eu tô gemendo Por causa de toda varizes Porque eu tô gemendo de tesão Isso é um bom... É um bom fetiche É Porque você pega Você desencana o cara Porque o cara vai ficar se achando, não Ah, tô... Que isso? Não, não Mas como é que você faz, Rico? Como é que você faz? Como é que você faz? Gême alto? Gême alto? Gême baixinho? Então... É uma coisa mais diferente, entendeu? Mais internacional É? Internacional? Tipo assim... Um... Whitton Houston Ah, entendi Uma Mariah Kelly Uma Mariah Kelly E aí como você faria? Tipo... Ai... Yes! Come on! É assim que você faz? Não, é uma coisa mais... Entendeu? Ai, você é chato pra usar contigo Eu já faço mais... Eu faço muito chato, eu gosto mais de fazer a Sanji Gente, diga, dói, dói com a boca Diga, dói, dói com a boca Eu gosto Esse turu, 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 lá aqui dentro Põe turu, 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 turu Ai, gente! Para, gente! Eu tô morrendo de vergonha Que vergonha, palhaça Fica com vergonha, tá vendo? Não tem filho logo... Não! Não tenha filho, não Porque se tem filho, tem essas porras na tua frente Na minha frente tu não vai ter vergonha, não Que pra te parir foi um parto... Porra! Mãe, sem drama, por favor, na frente do cliente Eu estarro de pé no trem Eu estarro de pé É o quê, mãe? Tu nunca me contou isso Peraí, peraí, calma, calma, gente Então filma, porra Deixa eu gravar tudo Eu quero fazer tudo no meu Instagram Eu tô super engajado Eu só não posso dar arroba pra você Senão o meu Instagram cai, viu? Tá, eu dou minha arroba pra você, então Olha aqui, ó Eu vou falar Eu estarro no trem Eu estarro no trem Ô, Rico Mouris E aí, na hora que eu estava no trem em pé Eu ia comprar uma pilha Na hora que ele chegou o vendedor Eu espirrei Que eu estava com pó Quando eu espirrei Vem abrir Se escorregando Tentou agarrar nos meus pés Os pubianos Não que escorregou Ah, gente Mas isso é que eu sempre tive a pele oleosa E eu... Facilitou na descida, né? Não saía Ela é mal de oleosa Agora que eu vi aqui no... No story A pele tá oleosa, né? Dá pra pegar uma batatinha Como é que é? Dá uma batatinha Como é que é? Você sabe o que você tá falando? Aham, rico Eu sou rico Ou melhor Milionária Rica Tá bom E eu não fico mais um minuto Aqui nesse muquifo Concordo Pra estar sendo destratado Não, 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 não Não, não, não Não acabei de desencravar essa unha aí que tá podre aí Unha aí cravada? É Querida Eu me incluí com os melhores podólogos Até parece Do Brasil Dá pra ver Entendeu? E outra coisa Eu vim aqui pra ajudar vocês Entendeu? Porque eu Euzinho aqui Sou do povo Ai Falei que em alguma hora A paraquera do povo Ele gosta Rapaz Porra Vai, põe teu tempinho Vou embora daqui Agora E eu vou postar tudo no meu Instagram Entendeu? A internet precisa saber que vocês são uma família de golpista Nutreteiros Você E esses seus dois filhos que eu não sei se é jeito Como é que é? Essa outra aí que tem uma chapa de camelo na boca Dele pra dez pessoas Carregadeira na boca Essa outra Carregadeira? Afeminada Eu vou carregar a cara dele Ninguém vai falar dos meus filhos não Nossa eu quero dar Mas eu vou falar dos meus filhos não Eu vou achar a boca dele Eu também sou exagerado Calma mãe Calma Calma Vem cá Ele é rico Ele é forte Ele tá achando que eu não sou engajado Ele nunca Eu tô todo errado Ele nunca foi fazendo oral querido Que eu seco meu maxilato Calma Eu me engajo Gente Porra Mãe Calma Vocês tão muito loucas gente Veio um famoso aqui É uma oportunidade que eu tenho pra crescer com meu empreendimento Estabelecimento do meu comercial Eu achei que a minha vida ia dar certo agora Que eu ia casar com o Rico Melquinha Diz que a gente ia ter Formar uma dupla imbatível Que eu ia aparecer na palavra do GQ Sabe? Que eu ia ter oportunidade de andar no carrinho da pequena Lou De ficar tweetando Felipe Neto Ai tu também pensou muita coisa né mãe Eu queria viver isso Eu queria viver Ah não viaja também Mas é que não fica assim Olha pra mim Ai Ai Mike Me acalmei um pouco Eu cobri agora Ah pra mim Mike Ai Fica Calma Não, agora eu já me acalmei Ai Mike Eu sou teu irmão ou não sou? Você é minha brother Eu acabei de tomar ideia que eu vou fazer você virar famoso que nem esse povo tudo ai Será que é bom? Eu não sei se eu confio Rico vai ser? Pé de chinelo na tua frente Eu vou confiar né mãe Pode vir Vai que você tá Vai que você tá linda Não, 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 não É ruim Vai que você tá linda Não vai fazer isso com a gente não Ele tá linda de Simone 25 anos da Globo Ela me convenceu mãe Ela me convenceu mãe Ela me convenceu com a performance toda Que ela proporcionou O que que é isso? Eu vou filmar Filma pra mim Eu vou filmar Isso aqui representa o oceano Ok, quem é o Netuno? Não, o oceano mãe O oceano Atlântico Tá Tá E aí eu vou fazer o comercial Pai Pai Tô filmando Ação Alelu Sou Michael Mahoney Jackson Proprietário e empreendedora do Subacas Coifé Ex-esposa de Rico Milk Yades Supa essa Sim Eu vou ensinar pra vocês Com quantas tesouras se apara uma subaca Vamos agora o mergulho, vai Vai mergulha Tostro Se não O seu Aparei Vai 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 Agora que ele gira que ele gira Eu vou pôs ser amor Vai E ai depths do mata Que loucura Tchau, tchau.